Lance decisivo. André na bola. Perdeu mais um. Só um coisinho, Renato. Só pedir desculpa por ter errado o pênalti. Lógico que só erra quem bate. Mas não porque me xingam lá fora, por isso é porque eu falei com vocês, todos os companheiros. Mas pode ter certeza que eu vou trabalhar mais ainda para ajudar vocês quando precisar. Valeu, valeu. Tranquilo, cara. Você tem a minha confiança e a de todo mundo. Vamos trabalhar e bola para frente. Na primeira passagem de André aqui no esporte, teve gol de todo jeito. De perto, tocando de lado, tirando do goleiro, de cabeça. A história ainda não se repetiu, mas ele tem a confiança do treinador. E mesmo com as cobranças desperdiçadas, ele não vai deixar de bater. Olha, o André, como eu disse, ele foi o batedor oficial junto com o Diego Souza em 2015. Então, ele tem todos os créditos de ser um bom batedor. Sempre foi e vai continuar batendo. É lógico que o batedor oficial hoje é o Diego Souza. Mas no momento que o André estiver em campo, se o Diego optar, que é o batedor oficial, naquele momento o André está em melhores condições para bater e o André for bater, tem a minha confiança, porque treina tudo disso e sabe bater muito bem as cobranças. O próximo jogo é de novo contra o Náutico. O André deve começar no banco e o time do esporte vai com força total. O time para domingo, temos todos os jogadores à disposição para o jogo de domingo e vamos montar a melhor equipe para enfrentar o Náutico no domingo.